O Dadá! Aí, o rei aí, dá um alô pra galera lá, rei. Alô, Leozinho! Eu vou te contar, você e MDC cada uma, trabalhar com o Venâncio aqui, com o Samuel, é difícil, porque o homem é competente demais, ele não erra nada, e eu também não posso errar, o negócio tá difícil com o Dadá aqui, ó. É, seu Dadá, eu tô, eu tô, nós estamos acompanhando aqui a sua festa, aí virou um rei aí, já fez de tudo, lavou a cueca de cinco dias e tal, tudo bem. Ok, mas você tá trabalhando também, né, Dadá? Você tá vendo o treino. Não, eu tô trabalhando. Não, mas pra ficar com o Samuel, ok, a gente tem que pegar no breu, tem que trabalhar, porque o homem não para. E eu vou te contar, tem hora que eu quero beber água. Ô, Léo, tem um segredo pra contar aí do Dadá, rapaz. Tá fazendo muito frio aqui em Teresópolis, e aí, como é que tá sendo o seu banho, rei? Dizem que é banho tcheco? Não, é porque a água é fria, eu só tô lavando os países baixos e lavo o rosto. A Holanda, você tá lavando a Holanda? A Holanda, a Dinamarca e a Rússia. Dizem que é o banho tcheco. Ô, tcheco, né? Tcheco. Secredo. Vamos ver o Dadá trabalhando? Porque eu vi o Dadá tomando banho, ninguém quer ver, não. O Dadá trabalhando, o Dadá no treino, né, Samuel? Ele acompanhou o treino, de verdade. De uma hora pra outra, a Neblina tomou conta da granja. A temperatura baixou no último coletivo antes da estreia. Mas nem o frio afastou o nosso rei Dadá, que acompanhou todo o trabalho do técnico Filipão. Alô, bancada democrática. Como eu tinha afirmado, o Oscar é titular. E voltou muito bem, treinou muito bem. Agora, a minha impressão do coletivo é do Hulk. A importância dele dentro do esquema é impressionante. E depois, além de dar o combate, ele tá sempre se colocando em condições de facilitar a movimentação da equipe. Agora eu entendi por que o Filipão tem ele como homem, sabe? Mas o que chamou a atenção do rei foi outra coisa. Agora eu vi que Filipão é brabo mesmo. O homem do bigode grosso dá cada grito aqui, que o Dadá dá vontade de correr, dá medo no Dadá. Tremo, fico tremendo aqui. Ô moço brabo, Filipão. É isso, time pronto pra vencer a Croácia depois de amanhã. Tá aí, cadê? Cadê a dupla? Gostei, cadê? Deixa eu ver, cadê? Aí, gostei, Dadá. Bacana. Leozinho! Leozinho! Ô, Dadá, teve São Vitor do Horto aqui no treino da seleção brasileira. Você acompanhou bem de perto, né? A gente tem até a imagem lá da grande defesa do Vitor. Ele tomou conta do treino, ficou todo mundo pensando que estava na Libertadores ainda. São Vitor continua fazendo milagres. Olha isso, Paulo. Olha, nossa senhora. Ei, São Vitor, o que que é isso, hein? Olha lá, gente. Pezinho de ouro. Olha lá. A bola veio no repos... Ah, igual o do pênalti. Impressionante. O Bolivar vai fazer outro troféu. Outro troféu. Vai fazer outro... Vai. Outro quadro. Vai parar. Vai fazer outro dia do seu... E aí, São Vitor 2. Com certeza. Tá aí. Agora vamos... Fala, Dadá. Leozinho, agora nós estamos sentindo falta um pouquinho da alegria dessa bancada. Essa bancada é maravilhosa. Você quer que mande um vibrativo aí? O Dadá está sentindo falta... O Dadá está sentindo falta aí de homem, eu estou sentindo é da minha esposa. Não, não. Não, não estou... Ô, Leozinho, quer? Pô, você sabe, mas eu estou complicando, opa. Segura aí, segura. Agora eu vou falar uma coisa. Leozinho, vou falar uma coisa. A mulherada aqui, as coroas só querem Dadá. Claro, você disse. Mentira, mano. Segura essa aí, segura aí, ó.